Buenas! Olha a semântica. Então, mangonhou-se de ser taxado de criativo por boa parte da crítica. Posso pular essa? Pulei. Uma vez promovida comandante, valeu desse posto iminente para tripudiar sobre seus colegas. Peraí. O posto eminente, elevado, ilustre, ó. Iminente é algo próximo de acontecer. Então a letra B tá fora. Letra C. A expedição do mandado de prisão foi fragrante... Perfumado, cheiroso, armático. Flagrantemente, evidente, notório, nítido. Então a letra C tá errada. Letra D. Posso pular essa também? Letra E. Ficou vexado quando percebeu que suas calças estavam arreando. Peraí. Vexado? Vexame ficou envergonhado. Perfeita. Quando percebeu que suas calças estavam arreando. Arrear é abaixar, prostrar. Arrear é por uma rede de cavalgadura. Eu vou fazer a primeira A. Olha só. Taxar com X você sabe, né? Um imposto, uma taxa, taxa de inunciação pública e tal. Só que taxar com X também pode ser impor um defeito ou uma qualidade sobre alguém. Já o taxar com CH é só defeito. Passou assim com mancha, fecha. Criativo é algo positivo. Então não era o taxar com CH. Era o taxar com X. Os extratos mais pobres da população é que são os mais levados a espiar suas faltas. Que extratos são esses, professor? Extratos com S. Quer dizer, camadas. Camadas da população. Extrato com X é o extrato bancário. É o extrato elefante lá da cica. Molo de tomate. E finalmente, são as mais levadas a espiar suas faltas. Espiar com X, pagar a penalidade de suas faltas. Olha lá. Eles vão sofrer mais. Então tá aqui a resposta certa. Letra D. Gostou? Curta e salve pra não esquecer. E aí